Ei véi, começando mais um vídeo aqui no canal, vai ser um vídeo rápido, é um vídeo muito simples, estou fazendo aqui com a selfie do celular, vou ver que a qualidade não é boa assim, mas tudo bem. Como vocês devem ter percebido aí, roubaram minha câmera aqui nos Estados Unidos, na verdade furtaram, a gente estava lá na Goldstein, e aí eu esqueci a câmera lá quase 11 horas da noite, que era hora de fechar, aí quando a gente chegou aqui já era mais de 11 horas, então não tinha ninguém lá quando a gente ligou, aí no outro dia de manhã a gente foi lá, a câmera não estava lá, e ninguém sabia onde é que estava a câmera, não tinha câmera para filmar o lugar, onde é que estava a câmera, e eu perdi a câmera com, perdi não né, furtaram, porque poderiam ter devolvido ela, entregado na recepção, mas não fizeram isso, pegaram a câmera, com tripé e tudo, só o tripé da câmera, 80 dólares, aquele tripé que a gente segura assim para poder vlogar, eu comprei da outra vez que eu vim aqui, e aí véi, é o seguinte, eu nem gostaria de estar fazendo esse vídeo aqui, mas eu realmente, eu vim com dinheiro para cá contado, então não tem como eu pegar do nada e comprar outra câmera aqui, não dá, tipo igual o pessoal, o Gabriel comprou outra câmera já aqui, o Lelis comprou, e aí véi, eu estou fazendo esse vídeo aqui para solicitar a ajuda de vocês aí, se puderem, eu sei que esse vídeo vai dar dislike para caralho, mas foda-se, mas tem muita gente que acompanha o canal aí e gosta, então eu vou dar, na verdade você tem três opções né, uma simplesmente pegar esse vídeo e ignorar, mas tudo bem também que ninguém é obrigado a ajudar em nada, outra eu fiz uma vaquinha, o link está aqui embaixo, esse valor que está aqui, seria para comprar uma câmera igualzinha que eu tinha né, que é a G7X2, que é a que eu já usava, mas dependendo do valor que for arrecadado, dá para eu comprar uma câmera melhor, entendeu? E por exemplo, uma câmera igual do Caio Botura, que aí poderia melhorar a qualidade dos vídeos do canal e tudo mais, e a qualidade de som e imagem é dez vezes melhor do Caio, vocês sabem disso, mas aí seria bacana também. Então, a vaquinha, que está aqui o link, é o primeiro link na descrição, você pode ajudar com qualquer valor, pode ser um real, dois reais, eu fico pensando, se metade dos inscritos ajudarem e tal, o que for com um real, dá cinquenta mil reais, ou seja, não precisa nem de ser isso tudo, entendeu? Então você pode ajudar com qualquer valor. Agora, se você quiser alguma coisa em troca, ou seja, o Caio disponibilizou os links dos dois livros que estão aqui embaixo, que é o livro de suplemento que eu ajudei a fazer e o livro de emagrecimento, são os dois livros do Caio que eu ajudei a fazer, então ele vai estar dando uma parte da comissão aí para estar ajudando a comprar a câmera, então ou seja, se você ajudar simplesmente por querer ajudar, você pode ajudar com qualquer valor e aí vai para a vaquinha, aí você não ganha nada em troca, você só ganha para continuar fazendo vídeo. E se você quiser algo em troca, talvez você ainda não comprou os livros do Caio Botura, se você comprar os livros do Caio Botura, você pode usar o cupom de desconto aí, Gorgonoid, que você ainda vai estar ganhando desconto, né? Gorgonoid, escreve normal com D muda, igual o nome do canal, e você vai estar ganhando, recebendo o livro, logicamente, né? Um e-book para emagrecimento ou de suplemento. Para você que é mais avançado, eu recomendaria o livro de suplemento, que lá tem 130 estudos, cara. Assim, é um livro muito completo, sobretudo analisando, comparando proteína da soja com whey protein, com ashwagandha, e falando de maca peruana, tudo isso que vocês têm de dúvida, esse livro tira, eu garanto, tá? Eu ajudei a fazer esse livro, a ilustração foi toda eu que fiz, revisão ortográfica e tudo mais. E o livro de emagrecimento, né? Se você estiver aí na busca do emagrecimento, for mais iniciante, ele é muito bom, ensina você a fazer dieta flexível e tudo mais. É um livro excelente também, tem vários estudos nele que eu ajudei o cara a fazer também. E é isso, cara. Então, se vocês quiserem ajudar, eu vou ficar muito satisfeito, eu não gosto de estar fazendo esse vídeo, igual eu falei, vai dar muito dislike, mas quem tá junto, tá junto. Igual eu falei, cara, se você não puder ajudar com nada também, deixa o like aí, que isso ajuda esse vídeo a enxergar mais gente, comenta aqui embaixo, isso ajuda o canal, tá? Quando você faz essas coisas. E é isso aí, véi, vou parar de enrolar, esse vídeo aqui é só pra esse mesmo, é nóis, falou, valeu e fui.